Essa entrada do Mark Marques, que saiu da Honda, que deixou um contrato que ainda tinha anos pela frente, altissimamente vantajoso, para ir para a Ducati, uma equipe satélite, uma equipe não de fábrica, uma equipe oficial, ele está na Gresini, então é uma situação um pouco inesperada. Mas juntar Marques e Ducati tem no mundo da moto o efeito, as repercussões que tem Hamilton e Ferrari. Você está juntando dois nomes gigantescos. Além dessa volta do Marques, que na última corrida já bateu com o Peco Banhaia, que é o bicampeão, que é a equipe oficial Ducati, e está chegando um Max Verstappen, também na MotoGP, que é o Pedro Acosta, o piloto espanhol, que está na KTM, já é o piloto mais rápido da KTM, mais rápido do que o Brad Binder, que é muito rápido, e esse garoto é um Verstappen.